A Tibaia TV. Fazemos tudo por você. E chegou a grande noite. Começou a festa do peão de Bragança Paulista. E nada melhor para começar com aquele que trata seus fãs com um apelido pra lá de carinhoso. Amor não é segredo entre a gente. Que o meu término é recente. E você tá arrumando o que ela revirou. E esse sentimento perdente. Que insiste em bagunçar a minha mente. Gustavo Lima subiu ao palco e fez o público cantar e curtir todos os seus sucessos. Você deve estar com medo de voltar. E seu amor, o dia acabou. Tem que fingir, nada perdido. Na hora de amar. No meio do público, tem até fã que troca sua festa de aniversário pelo show do cantor. Qual a expectativa do show de hoje? Todos, né? Ainda mais no dia do meu aniversário. Tô tentando o meu aniversário hoje. Vou tentar ganhar o abraço dele, quem sabe? Há quanto tempo você acompanha, que você é fã do Gustavo Lima? Ah, desde que ele canta. Todos os shows que ele tem, eu acho que você vai. Todos, todos. Ano passado, inclusive, eu vim aqui também. Ainda não me chame de bebê. Porque é assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. E ainda tem aqueles que fazem de tudo para estar bem pertinho do seu ídolo. Seja onde for. Goiânia, Brasília, Vila Mix, eu tô sempre. Não vale mais o meu nome, não me telefone. E quantos shows você já foi com ele? Todo mês eu vou na média de quatro a cinco shows do Gustavo Lima. Como é que você tem tanta energia assim para acompanhar ele? Eu falo que tudo, de primeiro de tudo, eu coloco Deus acima em primeiro lugar. Depois da saúde. Show do Gustavo Lima, do Jorge Matheus. Não tem distância. Mas para quem pensa que a festa de Bragança são só shows, está muito enganado. Nós teremos também um ciclo de palestras voltado para o produtor rural, para a área de agronegócio. Teremos palestras envolvendo nutrição animal. Teremos um curso também de cultivo de cogumelo, cogumelo gourmet, durante a semana toda. O curso de cogumelo é no sábado, dia 4. Mas durante toda a semana, do dia 28 até o dia 30, nós teremos aí diversas palestras. Com toda uma estrutura com segurança e conforto, cada detalhe foi pensado pela organização. Nós preparamos uma peça muito bem organizada, né? Trouxemos uma grade muito boa, eclética, né? Para vários gêneros de música, desde o pagode, o sertanejo, o religioso, né? Que é uma novidade esse ano. Nós mesclamos a noite gospel, transformamos em uma noite ecumênica, religiosa, trazendo o padre Alessandro junto com o grupo preto no branco. E é isso que a gente quer agradar a maioria da população, da região toda, do estado todo, que possa vir na nossa festa. Além do público, a rainha da festa não esconde a sua expectativa. Vocês que estão em casa, venham para cá, a nossa festa está só começando. Eu e as meninas de toda a corte estamos aqui, com toda a nossa simpatia e beleza, esperando vocês. Podem ter certeza que vai ser um sucesso. Vem curtir com a gente. E ainda depois do show, o público pode aproveitar para brincar. Explica para a gente como que funciona a brincadeira aqui. É só boliche com pé. A pessoa tem que derrubar essas duas garrafas de uma vez. E se eu acertar, eu ganho o quê? R$ 20,00 o brinde. R$ 20,00, para aí. Até eu quis participar. Mas para aqueles que querem só curtir, bebida é o que não pode faltar. Capeta, overdose, tentação, caipifruti, beijo na boca, sonho de valsa, espanhola, coquetel. Tem caipirinha também. Quem que enche mais a cara, homens ou mulheres? Quem bebe mais? As mulheres. As mulheres bebem mais. Mas vem que poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Ela faz umas paradas que eu não faço com você. E vai! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.